Eu diria, por exemplo, que o Museu de Arte Moderna, até o Museu também de São Paulo, mas enfim, o Museu de Arte Moderna aqui no Rio, eu acho um exemplo de muito boa arquitetura. Agora eu estou trabalhando no Museu da Imagem e do Som, que é da Dília Scofid, o projeto, e eu estou desenvolvendo o projeto para eles. É uma outra linguagem completamente diferente, embora seja de concreto também, e é uma outra época, uma outra linguagem, uma outra completa, mas são dois museus e eu acho que também vai ser um projeto muito interessante, ele está pelo meio do caminho. Mas eu posso te citar milhares de projetos interessantes pelo Brasil afora, e aí a gente vai fazer um caminho longo. Não, é lógico que é possível, eu acho que não resta a menor dúvida que é possível. Eu acho que os arquitetos, só os arquitetos não vão conseguir fazer isso. Quer dizer, os arquitetos vão ter que ter força para mexer em política, para mexer em economia, para mexer em uma série de coisas que o país precisa para criar um campo fértil para uma boa arquitetura. O que nos falta, de alguma maneira, no momento, que talvez na década de 50 tenha havido no Brasil, é exatamente um campo fértil para uma boa arquitetura. Há um assodamento, todos os projetos que me chegam aqui, eles vêm, 90% deles, eu te diria que eles vêm com um programa não claramente definido, com um briefing meio incerto e com um tempo de projeto inadequado, que não é um tempo técnico. Os projetos grandes têm muito mais um tempo político do que um tempo técnico. Então, isso prejudica a qualidade de arquitetura. Você, para fazer um bom projeto, você precisa de tempo para planejar. Uma gestação de uma criança leva nove meses. Ela nasce com sete, ela pode nascer com sete, mas ela, na realidade, vai precisar de cuidados especiais. Ela não vai nascer completa, etc. Isso acontece com arquitetura também. Eu acho, não sei se é um... Não é um caso isolado meu. É o que eu estava dizendo. Eu acho que o Brasil não tem uma cultura de planejamento. Não dá tempo adequado, não valoriza o planejamento como deveria ser. E não dá tempo adequado. Existe uma queixa recorrente de que as construções saem muito caras e mais caras do que são previstas. Porque elas são orçadas com um projeto incipiente. Quando o projeto é completamente definido, ele tem um tempo de maturação, o orçamento pode sair correto e a construção sai dentro daquele valor previsto. A não ser que haja um erro de orçamento. Aí é outra coisa. Mas esses erros recorrentes de orçamento são por conta disso. De uns anos para cá, criou-se uma coisa chamada projeto básico. Porque o projeto era basicamente... As etapas básicas eram estudo preliminar, anteprojeto, projeto executivo. Criou-se, anteprojeto e projeto executivo, um aborto de projeto executivo chamado projeto básico, que é um executivo incompleto, para que possa ser rapidamente orçado e executado. Então, o projeto é orçado antes dele estar completo. Ele é mal orçado, evidentemente. Depois que o projeto é completo, ele vai ter uma série de adendos que não estão no orçamento e o orçamento vai estourar. Eu diria ao público que prestem atenção em arquitetura, que se familiarizem com arquitetura, que se aprofundem em arquitetura. porque ela, na realidade, na linguagem até... Ela agrega valor ao produto. É uma linguagem que talvez a maioria das pessoas entenda, porque é uma linguagem que fala de dinheiro. Você gasta a mesma coisa para fazer um bom projeto ou um mau projeto. Até pelo contrário de um modo geral, você gasta mais para fazer um mau projeto. Existe uma ideia abstrata e errada da sociedade de que quando entra a arquitetura, o projeto encarece. Quando entra má arquitetura, o projeto encarece. Quando entra boa arquitetura, casada com todos os condicionantes e um dos condicionantes é o financeiro, eu acho que a arquitetura enriquece o produto e barateia o produto.